Voltar pra ele, Gal. Voltar pra longa jungle, Gal. Ele rodou CT, Gal. Eu tenho que plantar rápido, então põe ali. Dá cover do L, Chiba. Vai, vai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou lá, tá close. Pode sentar. Gal, tem flash, HE. Beleza. Eu vou pegar passagem, Gal. Fica aí. Quando eu atirar, tu abre. Difícil ir bem, Gal. Descana, Gal. Descana, Gal. Tava em cima da base.